Música Será que o filhote da mamãe pata não era um patinho mesmo? Será? Bem, a mamãe pata resolveu entrar no lago com todos os seus patinhos E quando o patinho feio nadou, nadou pela lagoa junto com os outros filhotes A mamãe pata observou que ele nadava com muita desenvoltura Sim, ele nadava muito bem Então ela pensou Acho que não é filhote de perua não Ele nada tão bem Acho que é um dos meus filhotes Apesar de ter essa aparência tão estranha Então a mamãe pata apresentou os seus filhotinhos Para todas as criaturas da fazenda Enquanto nadava no lago Porém, os outros patinhos e os outros animais da fazenda Não demoraram muito para implicar com patinho feio Nossa, mas que patinho feio você é? Nossa, mas como você é esquisito Nossa, como você é desengonçado E todos riam do patinho O patinho, pelo contrário, fazia de tudo para agradar a todos Mas não adiantava Todos, toda vez que ele abria o bico, riam dele Sim, e olhavam ele com desprezo Ninguém chamava ele para brincar Também tiravam sarro do jeito desengonçado que ele andava Cutucavam as suas penas E quando ele se aproximava Todo mundo parava de falar O patinho feio foi ficando tão triste Mas tão triste com aquela situação Porque parecia que ninguém gostava dele A mamãe pata, por um momento, até defendia o patinho Mas depois até ela foi cansando daquilo tudo E chegou um momento que ela até desejou que ele fosse embora Então, o patinho feio, não aguentando mais aquela situação Fez uma trouxinha e decidiu ir embora Cabisbaixo, tristonho e choroso Ele seguiu viagem para onde ele nem sabia Ele não sabia para onde ir Mas mesmo assim, seguiu Tadinho, tão pequeno, não sabia os riscos que corria O que será que vai acontecer com o patinho feio? Esperem que vocês já vão ver O que será que vai acontecer com o patinho feio? O que será que vai acontecer com o patinho feio?